E olha a cara de espanto do Marcelo, depois que Mano Menezes mandou ele sentar, mas teve uma treta entre os dois no jogo do Fluminense com o Grêmio, que acabou levando o empate no final por pênalti entre Mano e Marcelo, já dura desde a época da seleção e Mano conseguiu tirar a paciência do Marcelo, que não gostou de entrar no finalzinho do jogo, os 45 minutos do segundo tempo, acabou soltando o que não devia, acabou sendo penalizado. O Marcelo foi mandado embora do Fluminense, o Fluminense já anunciou a rescisão no sábado e o Marcelo não é mais jogador do Fluminense, apesar de ser campeão da Libertadores, o Fluminense achou melhor tirar o Marcelo do elenco, mas o Marcelo é um grande vencedor. Então, em Caxias do Sul, e aí falando dessa briga contra o rebaixamento, ontem a rodada começou com o Fluminense e Grêmio, que para o tricolor carioca era importante demais conseguir um resultado em casa, pensando justamente em respirar de vez, em ganhar uma distância enorme para o Z4. Só que o principal tema após o empate de ontem, é claro que o empate no último minuto teve um peso, mas foi a saída, a não entrada do Marcelo em campo, e aí a gente tem a notícia desse domingo, desse sábado, perdão, a principal notícia do dia, hoje diria, do futebol brasileiro, que é o Fluminense anunciando a rescisão de contrato depois do desentendimento ontem com o Mano, no final da partida, e aí cita como um acordo, essa é a nota oficial que o Fluminense divulgou nas suas redes sociais, a gente está vendo, né, do Instagram, e aí fala justamente desse comum acordo, do entendimento que aconteceu após uma reunião na manhã desse sábado. E contextualizando, né, a gente teve ontem essa confusão que foi durante a partida, nos minutos finais, né, assim que o pênalti é marcado a favor do Grêmio, a gente tem essa imagem, que é o Marcelo sendo chamado pelo Mano para entrar em campo. Acontece essa discussão, a gente está vendo o Mano Menezes de frente para a câmera, em primeiro plano, há algo que o Marcelo diz a ele. Nenhuma imagem consegue pegar o Marcelo falando, porque inclusive aí está o Rodrigo, ele tapa o Marcelo na hora que ele diz alguma coisa. A gente só vê a reação do Mano, há algo que o Marcelo diz, e aí ele desiste da entrada do Marcelo. Eu não iria colocar JK. Talvez seja aí que você queira chegar, então já vamos chegar onde você quer, né? É que eu leio Mendes. Eu tenho anos desse negócio, eu leio Mendes. Chegaríamos aí inevitavelmente, então podemos chegar. JK. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então eu coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que eu não tinha acabado, né, de sair. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol é, ele é feito dessas coisas também. As vezes não tão agradáveis, né, mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente.